Essa música foi um sucesso com Nelson Neves, e está vendo minha cerveja, Jó. Eu te dei, meu amor, por um dia, e depois pensei, pensei. Não pensei, que o amor, por um dia, e também, estaria, por um dia. Mas tudo passa, tudo passa, e nada fica, nada ficara, só te encontra, a felicidade, e mais ilja. Eu te dei, meu amor, por um dia. Oh, 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 oh. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL